Ela jogou bem, é que o I Love Tetas é só 9 tetas mesmo. É, ele só pegou e saiu também. É, eu tô comunicando com ela, deixa eu ir. Acho que vai me deixar ir, hein, vou ver. Vai fechar a minha face. Vai pra lá, ó! Acho que vai me deixar, hein, vou ver. Se eu não sangrar antes. Pô, ele podia fazer um favor, né? É, ele podia fazer um favor, né?